A polícia francesa deteve quatro indivíduos relacionados com um dos terroristas envolvidos nos atentados de janeiro, em Paris. Entre os quatro detidos conta-se uma agente da autoridade, parceira de um amigo próximo de Amédie Koulibaly, que vemos nas imagens, responsável pelo ataque a um supermercado judaico, no qual morreram quatro pessoas. Suspeita-se que a mulher polícia teria auxiliado o seu parceiro, identificado apenas como Amar R, pois este estaria envolvido em crimes de tráfico de droga. A agente trabalhava como formadora num centro de informações da polícia e, como tal, teria acesso a informações sensíveis. Outros quadros suspeitos relacionados com Koulibaly foram detidos provisoriamente no final de janeiro, todos eles acusados de auxiliarem o autor do atentado contra o supermercado judaico.